É o Chaves, não contavam com mistúcia Vinte e fritas neta, é o Sani BN pelo beat, o Zanit de milhão Do pique da revolvência o filme vai começar Fica de quatro na posição que eu começo a desotar No saco sou sem amor e não posso me apaixonar É Netflix na TV e soca, soca no sofá Tempinho tá gostosinho, tudo pronto Merda, merda, quero um love Netflix Você e minha coberta no pique da envolvência O filme vai começar Fica de quatro pra mim O pai mete gostoso, o pai mete gostoso Mas o pai não se apaixona, mas o pai não se apaixona Toca, soca, minha xota, toca, soca, minha xota Não sei o nome do filme, era só pra disfarçar O pai mete gostoso, toca, o pai mete gostoso Mas o pai não se apaixona Toca, soca, minha xota, toca, soca, minha xota Não sei o nome do filme, era só pra disfarçar Tempinho tá gostosinho, BNB no beat Só rindo de milhão DJ Freitas Que magrinho, gostosinho Do pique da revolvência o filme vai começar Fica de quatro na posição que eu começo a desotar No saco sou sem amor e não posso me apaixonar É Netflix na TV e soca, soca no sofá Tempinho tá gostosinho, tudo pronto Pé da merda, quero um love Netflix Você e minha coberta No pique da envolvência o filme vai começar Fica de, 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 pra mim O pai mete gostoso, o pai mete gostoso Mas o pai não se apaixona, mas o pai não se apaixona Toca, soca minha xota Toca, soca minha xota Dessei no nome do filme, era só pra disfarçar Toca, soca minha xota Toca, soca minha xota Dessei no nome do filme, era só pra disfarçar PNB no beat Só rindo de milhão Só rindo de milhão Toda a boca tá expirando Quando ele me engana com essa Não fica, sai, não vai